Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. 30 de junho de 2019, aqui nós vamos mostrar o metrô lotado de gente em Copacabana, mas já já, segura aí, vamos à matéria. Olha, se o Glenn pensava que as mensagens dele iam causar um efeito, bom, causou, só não sei se era o que ele queria. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, ajuda a gente. Aperta aí as notificações. 2. Picaretagem de mensagens roubadas e fontes anônimas ganham ritmo alucinante, mas recebe resposta do povo. A Folha de São Paulo, o Correio Brasiliense, a Revista Veja, encolou o criminoso com os veículos petistas, todos aqueles que foram abundantemente abastecidos durante os governos Lula e Dilma. Entraram com toda a força e notória cara de pau na farsa montada pelo pseudor jornalista, o criminoso Glenn Greenwald. Vamos lá. A ideia é tentar vender para a opinião pública a narrativa de que a condenação do humilhante Luiz Inácio Lula da Silva foi forjada. Pula a propaganda aqui. Para tanto, além das mensagens sem qualquer comprovação de autenticidade, lançaram mão de supostas declarações de procuradores anônimos. Cara, fala sério. Uma grande piada, mas que a escória da política nacional e a imprensa comprometida está se agarrando com fervor, porque vê como possivelmente a última chance de soltar Lula. Pois é, né? Fazer o quê? Há o fundado receio de que a confirmação da sentença do sítio de Atibaia pelo TIF4 se concretize antes de que a questão da progressão da pena do processo de triplex seja deferida. Isto acontecendo, Lula estará fatalmente fadado a uma longa temporada na prisão, vez que outros processos criminais também continuam em andamento e devem renondar em novas condenações. Assim, o entendimento é de que não haverá outra oportunidade para soltar Lula e os ataques a Lava Jato devem se acentuar nos próximos dias. Eu também falei pra vocês isso aqui, né? Bom, pula essa propaganda aqui e tal, não importa. De qualquer forma, a força das manifestações populares deste domingo 30 parecem reunir forças suficientes para arrefecer os ânimos mais exaltados daqueles que tentam frear a luta contra a corrupção. A hashtag... O Jornalzã aqui... A hashtag... Deixa eu ver aqui... A hashtag Brasil nas ruas é o assunto mais comentado no Twitter brasileiro. Tudo apoio a Lava Jato. As imagens abaixo são do metrô do Rio de Janeiro. Vamos lá, gente. Quero mandar um alô pra Lu, que tá nas manifestações. Lu, você tá aí? Eu tô aqui. A gente tá junto. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não, não, não. Não, esse não. Esse não. E esse não. Aqui. Vamos lá, gente. Vamos ver como é que tá a manifestação lá. Deixa eu colocar pra vocês... Aqui o controle. Tinha esquecido onde tinha colocado o controle. Brincadeira. Vamos lá. Isso aqui é o metrô lotadinho. Não dá pra andar no metrô. Olha só brasileiro. É o hino do Brasil aí, ó. Vocês viram aí? Gente, vocês notaram um detalhe. Vocês viram como que é a manifestação dentro do metrô, um local fechado. Vocês viram na outra manifestação, né? Do dia 14. Do dia 14. Eu mostrando pra vocês os caras querendo invadir lá, né? Pra pegar um jornalista. Olha a diferença aqui, gente. É o povo ordeiro cantando. Lá os outros lá do dia 14, ela xingando. Falando mais. Aqui não é... Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Esse é o nosso Brasil, gente. Esse é o povo nas ruas. Não são militantes. Não são gente pagas com pão com mortandela. Não são gente pagas com 30, 50, 80 reais, não. São gente que sai às ruas por amor ao país. Por amor à justiça. Por amor ao ministro que tem sido símbolo da justiça do nosso país. É por isso que esse povo é ordeiro. Porque é um povo que sai em nome de uma nação. Não é um povo que sai em nome de um político criminoso que assaltou o Brasil e está preso. Essa é a diferença. Olha, chega a dar... Dá até de arrepio aqui, gente. Você vê um negócio desse aqui. E o povo brasileiro nas ruas. O povo, sim. O povo sabe fazer manifestação. E o mais bacana, pacificamente. Você viu lá, falando lá, não dava pra andar dentro da... Ele tava lotado, gente. Por quê? Porque o povo é o povo. Não adianta. Agora, se fosse a outra manifestação do dia 14, tinha negro levando cotovelada, gente xingando, todo mundo de... Mas não. E outra. Falando um monte de palavra feia. Ali não é só cantando música relacionada ao nosso Brasil. O hino nacional, ou, né, esse sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Então são coisas que representam ao Brasil, representam o povo e representam uma nação. Canal Brasil Notícias. A gente tá por aqui. E aí E aí